Afinal, o que é a vida? Se não há tempo pra reparar Num deslize tudo muda Num segundo tudo vai mudar, é Voltei pra casa o mais rápido que pude, é Me despedir de quem me disse que ia amar Não é virtude, coração acelerado só De imaginar você vestindo a minha camisa Correndo pra me abraçar, eu não desisto E aí? Insisto, mais um pouquinho Cancela tudo e me beija devagarinho Que o melhor da vida vem, vem E no final de tudo a gente sempre fica bem Tá tudo bem, tá tudo bem No final de tudo a gente sempre fica bem Tá tudo bem, tá tudo bem A gente se dá bem Dia de chuva, um vinho bom no sofá Na noite escura Nossa bagunça me dá aquela certeza Que fica fácil entender Quem foi que disse que tem coisa bem melhor pra viver Não tem depois do verão, o frio pode chegar Não se preocupe não, que a primavera virá E é vivendo que a gente se descobre mais E desfazemos dos avessos que criamos lá atrás Eu não desisto, eu não desisto E aí? Insisto, mais um pouquinho Cancela tudo e me beija devagarinho Que o melhor da vida vem, vem E no final de tudo a gente sempre fica bem Tá tudo bem, tá tudo bem No final de tudo a gente sempre fica bem Tá tudo bem, tá tudo bem A gente se dá bem Yeah, 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 yeah Uh, 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 uh Yeah, 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 yeah Olha aí, vou te dizer que o melhor tá por vir Não pensa em desistir Não vou deixar você ir Então vem pra perto de mim Vem que tudo fica sem Descoloriu a nossa história Então tá tudo bem Tá tudo bem, tá tudo bem No final de tudo a gente sempre fica bem Tá tudo bem, tá tudo bem A gente se dá bem, yeah Tá tudo bem, tá tudo bem